Oi turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam gostando das aulas de flauta e treinando bastante a flauta em casa, tá bom? Olha, nós vamos fazer uma pequena revisão aqui. Mão esquerda, dedinho, confere se está fechado sem olhar, só sente os dedinhos se estão fechando os buraquinhos, tá bom? E nós sabemos até agora cinco notas, não é? Sol, Lá, Si, Dó e Ré, certo? Hoje nós vamos aprender mais duas notas, Mi e Ré, que são notas mais graves elas estão abaixo das notas que nós já sabemos. Ah, mas eu já sei a notinha Ré, você sabe a notinha Ré que tem lá em cima, a mais aguda? Hoje nós vamos aprender Mi e Ré lá no grave, tá bom? Grava bem essas duas notinhas, porque semana que vem nós vamos ter tanto o ditado quanto o repertório e a gente vai usar essas notas, tá bom? Hoje o nosso exercício vai ser diferente. Não é ditado que o professor toque e vocês se repetem. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e encontrar um documento em PDF. Você vai abrir esse documento para você poder ler as notinhas. Como que funciona? Olha aí na tela agora. Nessa imagem que você está vendo, nós temos as notinhas Si, Lá e Sol. Se eu for tocar o que está escrito aí, vai soar assim, olha. Porque eu tenho em uma sequência de notas, sendo que a primeira é a notinha Si, a segunda é a notinha Lá e a terceira é a notinha Sol. Deu para entender bem? Então, partindo deste princípio, você vai pegar o documento que tem aqui embaixo no link e vai tocar as notinhas que estão escritas lá. Então, essa semana não é um exercício de ditado, é um exercício de leitura, tá bom? Que é você olha as notas que estão escritas e toca aquelas notas, tá? Vocês podem fazer vídeos para mim e mandar lá no grupo que eu quero ver vocês tocando essas notas, tá bom? Por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu vejo vocês semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho